Destaque no esporte iguaçuense, o professor, técnico e árbitro de handebol Christian Luiz Keller recebeu o título de cidadão benemérito de Foz do Iguaçu. A cerimônia foi realizada na Câmara Municipal na presença de alunos, amigos e familiares. Esse título de cidadão benemérito ao professor Christian Keller é de grande honra e satisfação de apresentar uma pessoa que nem o Christian, uma pessoa que sempre participou do município, que é um iguaçuense de verdade, que teve a oportunidade de participar em Olimpíadas em 2016 no Rio de Janeiro e também como participou da escritura do esporte da nossa cidade por 19 anos. As homenagens iniciaram com a apresentação da banda do 34º Batalhão de Infantaria Mecanizado com a canção Grito de Liberdade. O proponente da honraria, vereador João Miranda, conduziu a saudação oficial em nome do Poder Legislativo. Em vídeo, uma comovente coletânea de depoimentos de amigos e familiares contou mais sobre a trajetória do homenageado. O Christian merece, porque desde o tempo que eu conheço ele, ele tem colaborado com a nossa comunidade iguaçuense, principalmente através do Rotary, né, e como colega de trabalho colaborando com a comunidade do Colégio JK no Porto Meira. Então, assim, é uma homenagem justa e merecida ao nosso amigo Christian Keller. Formado em Educação Física, Christian Luiz Keller já trabalhou em colégios de Foz do Iguaçu e também no Paraguai. Há 21 anos trabalha no Colégio JK, onde há 15 participa da direção. Ele realizou um dos seus maiores sonhos trabalhando como árbitro nas Olimpíadas de 2016. Além disso, já ganhou quatro títulos em campeonatos paranaenses de handebol nas categorias até 18 anos. Após a leitura do pergaminho, o vereador João Miranda procedeu com a entrega do título de cidadão benemérito. Keller usou a tribuna para seus agradecimentos. Realização, né, são 25 anos trabalhando para o município de Foz do Iguaçu, então é a realização, é o reconhecimento. Como até comentei, eu acho que podia demorar um pouquinho mais, mas é bom. Primeiro você se assusta com a situação, mas depois você vê que é uma coisa boa para você, para a gente continuar trabalhando, continuar levando para frente a área que a gente trabalha. Então, assim, é muito gratificante, é gostoso, gostoso sentir isso. Para os alunos que acompanharam a cerimônia, a homenagem servirá de inspiração. Ele é um diretor que para a gente é uma inspiração, então para a gente é uma honra estar aqui homenageando ele. E como ele falou, que para ele era impossível um dia ele estar sendo árbitro numa competição tão importante, que foi os Jogos Olímpicos. Então, para a gente aluno serve isso de inspiração, que se a gente acha impossível alguma coisa, se a gente ter força de vontade, comprometimento, a gente consegue fazer.